Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? E a nossa energia para essa sexta-feira, dia 16 de julho de 2021, é... Opa! Carta do caixão, amados, sexta-feira aí de encerramento de ciclos, de deixar o passado ficar lá atrás, deixa, deixa tudo que não faz mais propósito na sua vida ficar lá pra trás. É o momento de vocês renascerem, de verem novas coisas na vida de vocês. Então, começa a trabalhar aí o desapego de questões que não te fazem mais evoluir, de pensamentos que acabam te prendendo, de conceitos que não servem mais pra vocês, pessoas que não te fazem felizes. Trabalha isso em vocês. Comece pelas pequenas coisinhas e assim vai aumentando. Uma sexta-feira abençoada pra todos. Um beijo enorme e op tchau! Tchau!